Ele recebendo a bola e ele hesitando, não indo pra cima do marcador, não indo pra cima do drible, que é a característica dele. No Real Madrid eu vejo todo mundo se aproximando, sabe? Rodrigo chegando pra tabelar com ele, Bellingham chegando pra tabelar com ele. No Real Madrid eu noto, na seleção eu vejo o Vinicius totalmente isolado. É ele de um lado, o time de outro. Gente, o Ender que tá quebrando a bola. Ele tá jogando mal demais, gente. Ele foi titular contra o Uruguai, foi titular ontem, a bola bate nele, ele não domina, tenta um chapéu nada a ver. Mas tem tradas violentas, né? Fica empurrando o zagueiro. O Ender que não tá jogando nada, ele não deve estar bem no treino também. Eu sempre, assim, a não ser que eu tenha uma informação, né, confiável, sei lá, quem não gosta daquele. Igual o Vitor Roque chegou lá, ah, o Xavi não gosta do Vitor Roque. Gente, o Xavi gosta de ganhar jogo. Se o Vitor Roque estiver no treino toda hora, tum, 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 metendo gol, o Vitor Roque vai jogar. O Ender que tá jogando mal. Quando que o Ender que jogou bem na seleção brasileira? Tá jogando mal, e o João Pedro... Será que o Ender que volta a ser convocado? Porque tá estranha a maneira como a seleção tem lidado com o Ender. Assim, na minha visão ficou, de certa forma, uma mensagem. Quando o Dorival faz a alteração, muda, taticamente, o time no intervalo. Apesar dos bons jogadores que a seleção brasileira tem, é um time comum. As críticas a Ender, que não tá jogando nada na seleção. Vinícius Júnior jogando sem brilho, isolado, jogando sozinho. Também quem jogou melhor, Ender ou Luiz Henrique? As análises dos comentaristas. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Voltando ao campinho. Alisson, seguindo. Danilo Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. A gente não tinha o Militão que se lesionou, seria titular. André e Bruno Guimarães. Aliás, que atuação horrível do Bruno Guimarães, né? Bem abaixo. Muito ruim. Os dois gols. E atuações, né? Os dois gols. O Gabriel Magalhães faz, corta mal, mas ele vai muito mole. Não pode tomar aquele come de jeito nenhum. Tinha que chegar junto ali no Diego Gomes. O Rodrigo, que pra mim é o jogador que se salva um pouco na Dorival, mas ontem foi mal. Paquetá, que cara, tá perdidaço. Não tá conseguindo jogar. Já foi muito mal na Copa América. Nos dois jogos de data FIFA também não aconteceu. O Vini, que eu acho que é a grande decepção individual da Seleção Brasileira no momento, né? O jogador de quem muito se espera e joga muito mal na Seleção Brasileira. Não é que ele entrega pouco, ele joga mal na Seleção Brasileira. É um mistério pra mim. Já, já vamos debater. E o Hendrik? De quem o Dorival pediu paciência, né? Ou por quem o Dorival pediu paciência. E a gente tá especulando aqui, pelo menos fora do ar, que... Será que o Hendrik volta a ser convocado? Porque tá estranha a maneira como a Seleção tem lidado com o Hendrik. Eu achei, assim, na minha visão, ficou, de certa forma, uma mensagem. Quando o Dorival faz a alteração, muda, taticamente, o time no intervalo... Vou mostrar as alterações. E ele saca o Hendrik pra entrar com o João Pedro. Porque, assim, ele tira um centroavante pra colocar outro. Perfeito. Ah, de característica diferente. Não, entrou bem. Eu não tô, assim... É que eu... Ó, entraram o Luiz Henrique, que havia sido titular na sexta-feira. João Pedro no lugar do Hendrik. E eu acho que o João Pedro, com a melhora ligeira do Brasil, jogou melhor do que o Hendrik. Saiu o Paquetá, entrou o Gerson. Saiu o Rodrigo, entrou o Lucas Moura. O Lucas Moura entrou nos dois jogos da Seleção Brasileira, né? Ele entrou primeiro que o Estevam, gente. Ai, sério, não dá. Foi. Eu não tô... Eu não tô conseguindo fazer análise fria, eu tô bem muito torcedora hoje. E o Estevam entrou no lugar do Arana. Não tô aguentando. O Lucas Moura entrou primeiro com o Estevam. E o Brasil terminou assim, ó. Eu confesso a vocês, assim, eu acho a nossa geração uma geração comum, nota 7. E eu olho o campinho final, eu não consigo me desmentir, cara. Eu falo, cara, que time comum que a gente tem. Para os padrões do futebol brasileiro, um time melhor que o Paraguai, óbvio. Melhor que o Paraguai. Mas o Brasil deve ser comparado com o Brasil, não com o Paraguai. E aí, cara, eu acho que é um time muito comum, cara. É uma geração muito comum a nossa. A gente já divergiu aqui algumas vezes com relação ao assunto. Mas só falando sobre a questão do Hendrick, concordo que o João Pedro, eu até falei isso aqui anteriormente, o João Pedro entrou bem. Só que eu acho que o João Pedro ter conseguido participar mais do jogo do que o Hendrick participou, acho que tem muito a ver com a melhora que teve a seleção brasileira quando passou o Rodrigo para jogar por dentro. E passou a ter uma opção de um jogador mais aberto para largar o campo, que foi o Luiz Henrique pelo lado direito. Só que assim, quando ele tira o Hendrick para entrar com o João Pedro, ele troca um jogador de uma posição por outro jogador da mesma posição. Ah, características diferentes. O João Pedro é um jogador mais forte, mais de área, é um jogador físico. Mas o Hendrick também é um jogador de circulação, de mobilidade, de ataque ao espaço. É um jogador de um atleta que foi convocado em todas as vezes pelo Dorival, em todas, por um que chegou agora, graças ao corte do Pedro. Essa que era a questão que eu ia falar agora, assim. O Hendrick, ele era o reserva do Pedro. O João Pedro veio a partir do corte do Pedro. Então, assim, a gente está falando do desenvolvimento de um jogador que a gente coloca na fila como o próximo nove da seleção brasileira. E aí, a partir do momento que tem oportunidade no segundo tempo de dar mais tempo, dar mais minutos para o Hendrick, e aí ele saca o Hendrick para a entrada do João Pedro, eu acho que, de alguma forma, tem alguma mensagem do Dorival aí com relação ao Hendrick. Concordo com você. Estou bem curioso de saber da próxima convocação se o Hendrick vai ser chamado ou se essa mensagem será dada ainda mais fortemente com o SES. Lembrando que ele, desculpa, mas lembrando que ele não entrou no primeiro jogo contra o Equador. Então, sobre o Hendrick e esse Dorival, estou vendo muita gente falar, assim, da... Ah, o Dorival não está dando chance, o Dorival nisso. Aí, na época, a Iuro estava junto, né? Olha o Yamal, bota. Gente, o Hendrick está quebrando a bola. Ele está jogando mal demais, gente. Ele foi titular contra o Uruguai, foi titular ontem, a bola bate nele, ele não domina, tenta um chapéu nada a ver. Mas entradas violentas, né? Fica empurrando o zagueiro. O Hendrick não está jogando nada, ele não deve estar bem no treino também. Eu sempre, assim, a não ser que eu tenha uma informação, né, confiável, sei lá, quem não gosta daquele. Igual o Vitor Roque chegou lá. Ah, o Xavi não gosta do Vitor Roque. Gente, o Xavi gosta de ganhar jogo. Se o Vitor Roque estiver no treino toda hora, tum, 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 metendo gol, o Vitor Roque vai jogar. O Hendrick está jogando mal. Quando que o Hendrick jogou bem na seleção brasileira? Está jogando mal. O Hendrick contra a Inglaterra e contra a Espanha. Ele entrou, mas aí não é jogar bem. Ele entrou e fez um gol, que é muito importante. Um toque na bola, pum, aí foi muito bem. Estrela, ótimo. Eu já defendi o Hendrick aqui, eu defendi desde os 15 anos. Falo que ele joga muita bola. Agora eu estou falando da escolha do Dorival Júnior, que está ali, lá embaixo das eliminatórias. Está perdendo o Paraguai, quem ganha o jogo. O cara está jogando mal. E o outro entrou bem. E o outro entrou bem. É que o próprio Dorival pediu paciência do público com o Hendrick. Então, assim, a ver como será a paciência dele com a má fase do nosso futebol. Eu acho que a paciência que ele quer dizer, porque estava todo mundo cobrando que o cara tem que ser titular, que o cara tem que jogar. Igual agora, o Estevão entrou dois jogos. Ainda não fez nada. A paciência é nesse sentido de calma. Também não está tudo errado, mas também não é obrigação o cara ser titular. Quem entrou melhor? Luiz Henrique ou Estevão? Quando teve chance. Luiz Henrique foi melhor. Então, na teoria, o Luiz Henrique vai jogar um pouquinho na frente. Tudo bem, mas entrou e foi bem. Eu acho que ele deve ter jogado mais, porque lá no treinamento, ele deve ter jogado melhor. O Henrique está quebrando a bola. Se ele mostrar os lances do Henrique com a camisa da seleção brasileira, ele não vai ser contratado pelo Real Madrid. Só que, claro, não é só isso. A gente tem que lembrar. Eu acho que ele tem que continuar sendo convocado. Acho que ele tem que continuar tendo chance. Mas, assim, quando ele for substituído ou não entrar, eu acho que tem que ser normal. E ele tem que começar a jogar. Como também se numa próxima, não quiser jogar com o Vinícius Júnior, quiser jogar com o Rafinha, quiser jogar com o Savinho, o Rodrigo, que eu ia falar que eu discordo disso. O Rodrigo está muito abaixo também na seleção brasileira. O Rodrigo fez um gol desviado. Muito abaixo. Muito abaixo. Eu falei que eu acho que ele é um dos poucos que consegue algum destaque na era do rival. Ontem foi horrível. Agora, você tem alguma explicação? Eu só tenho uma, cara. Só tenho uma a dar. Porque, assim, você vê o Vinícius Júnior no Real Madrid e não bate com o jogador da seleção brasileira. Eu só tenho uma. Eu olho as imagens e vejo o Vinícius muito afastado do time. O Vinícius pega a bola, ele corre ali para a ponta. Eu não vejo o time encostar para tabelar, para jogar com ele. No Real Madrid, eu vejo mais aproximação. Ainda assim, não justifica que ele não consiga fazer coisas básicas. Acertar passe, acertar cruzamento. Dominar uma bola. Dominar uma bola. Virar um jogo. Assim, eu acho que tem alguns motivos. Para mim, a questão... Eu falei isso aqui na semana passada. Para mim, a principal questão é a questão coletiva. Que ele tem... A seleção brasileira não tem ainda um conjunto organizado para que coloque o Vinícius Júnior, na maior parte do tempo, assim como ele recebe no Real Madrid, em condições de um contra um, onde a cobertura não esteja sempre colada, onde ele não receba. A gente está vendo ali a imagem sempre dele recebendo com dois, três jogadores em conta dele. Muito sozinho, Pedro. Olha lá, sempre isolado, cara. É isso, então assim, por quê? Se tem três jogadores marcando ele, naturalmente, isso é matemática. Se tem três jogadores marcando ele, assim, vai ter gente sobrando no campo. Agora, precisa ter gente se aproximando dele para conseguir receber essa bola. Agora, no jogo de ontem, principalmente, eu senti o Vinícius Júnior, assim, hesitando demais. Acho que duas ou três oportunidades que ele recebeu a bola, numa situação de um contra um, que é algo que não é comum a gente ver ele pegando em jogos da Seleção Brasileira, até porque, normalmente, os times que enfrentam a Seleção enfrentam jogando com um bloco um pouco mais baixo, tem menos espaço, mas, ainda assim, ele recebendo a bola e ele hesitando, não indo para cima do marcador, não indo buscar o brilho, que é a característica dele. No Real Madrid, eu vejo todo mundo se aproximando, sabe? Rodrigo chegando para tabelar com ele, Bellingham chegando para tabelar com ele. No Real Madrid, eu noto, na Seleção, vejo o Vinícius totalmente isolado. É ele de um lado, o time de outro, cara. Eu acho que algumas vezes, sim, mas a gente acabou de mostrar vários lances, tinha gente perto, ele tentou a trivelinha que no Real Madrid entra todas e errou o passe para o Paquetá. Ele está jogando mal, gente. Eu acho que tem uma questão da expectativa. Quem está com a expectativa que ele é um gênio, vai ser um dos maiores jogadores, está com a expectativa errada, na minha opinião. Mas ele não é o melhor jogador do mundo na temporada? Eu acho que é uma temporada que teve poucos grandes candidatos e aí ele tem uma chance enorme de ganhar, eu acho que seria muito merecido. Mas significa que ele é um dos grandes gêneros. Ele decidiu a Champions, cara, esse ano. Sim, ele foi muito bem. Mas é porque o time do Real Madrid é muito bom, muito bem armado. Tem outros caras muito fortes e coloca ele em ótimas condições. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que, estou falando da expectativa antes, ficar esperando que ele vai pegar ali. Aí tem três, tem quatro, vai debar todo mundo, vai dar um passe espetacular. Ele não é esse cara. E aí é até uma defesa dele. Só que ele é muito bom jogador, sim. Só que a gente acha que a expectativa ficou muito alta. E aí, depois, o tombo também acaba sendo muito alto para quem criou essa expectativa, assim, muito grande. De novo, excelente jogador. Concordo que precisa melhorar a seleção taticamente, coletivamente, para botar ele em situações melhores. Mas mesmo quando ele esteve em situações melhores, e assim, não foi ontem, não foi anteontem, não foi na Copa América. O Vinícius Júnior, a história dele na Seleção Brasileira, na história dele na Seleção Brasileira, é muito, muito mal. Ele vai muito mal na Seleção Brasileira, para o nível de Vinícius Júnior. Ele nunca chegou perto. Ali, na Copa América, teve um jogo contra o Paraguai, o próprio Paraguai, que está aí, ou seja, dava para ganhar do Paraguai. Ele fez dois gols ali, um ele chegou bem, a bola dividiu com o goleiro, entrou, depois ele fez outro. Mas, sim, lembra de um grande jogo do Vinícius Júnior na Seleção Brasileira. Já tem muito tempo que ele está na Seleção Brasileira. São poucos, aí ele precisa melhorar também. Ele falou sobre isso ontem, precisa melhorar. Você tem toda a razão. Vamos ouvir Vinícius Júnior fazendo ele mesmo essa comparação entre o Real Madrid e a Seleção Brasileira. Dá uma olhada. É completamente diferente, porque os jogos na Europa são diferentes daqui, a bola chega mais rápido de um lado ao outro por conta do campo. E a gente tem que saber se adaptar para jogar todo mundo de uma melhor maneira, para que a gente possa começar a ganhar os jogos, que é o mais importante. Se a gente ganha nos jogos, vai nos dar mais confiança e assim podemos ter mais tranquilidade de poder fazer jogadas diferentes, fazer gols diferentes. E temos que evoluir. É só isso. Pedir perdão à torcida que está sempre do nosso lado, mas que está sendo um momento complicado e que a gente só quer evoluir. Entre os muitos memes, às vezes os memes trazem sabedorias esportivas. Entre os muitos memes que eu recebi, um deles foi o seguinte. O goleiro reserva do Botafogo para o ataque do Real Madrid. Fato. Fez uma defesa. Fato. Mas tudo bem. O goleiro do Equador fez uma defesa, o Gatito fez uma defesa. Resumidamente, ninguém pede. A quarta opção do Lanús, que é o lateral que o marcou, parou o jogador bola de ouro. Fato.